Fala galera, antes de começar o vídeo eu quero falar pra vocês que eu estou ao vivo lá na StreamCraft Pra fazer um torneio de Clash Royale pra vocês, primeiro torneio aí da temporada E claro, presentes pra vocês, mano Então é o seguinte, o link tá aqui na descrição, vai pra lá agora Acabou de ver esse vídeo, vai pra lá Eu vou dar um tempo ainda pra vocês, pra vocês poderem chegar lá tranquilamente Pra poder começar o torneio, tem torneio todos os dias E você vai pra lá e vai ganhar prêmios ainda É isso mesmo, então bora lá, vamos então ver o vídeo Eu te espero lá na StreamCraft, o link tá aqui embaixo na descrição Partiu o vídeo E aí Clashers, beleza? Abrindo Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, já estamos aqui, ó Temporada acabou, rapaziada Já estamos aqui no fim de temporada No início de temporada, primeiro dia de temporada Temporada de ligas encerrada Temos um baú pra abrir Chegamos a 5.234 troféus Bati o da temporada passada Foi melhor do que a temporada passada Por 20 troféus, se eu não me engano Alguma coisa assim Mas batemos Tentei sim chegar em 5.500 Mas foi impossível No último dia, faltando uma hora Eu tava brigando pra voltar pros 5.200 Porque realmente tava complicado Eu tinha caído pra 4.900 no rage total E aí voltei pros 5.200 no finalzinho Mas deu tudo certo Então, bora lá Vamos então abrir este baú E ver todas as novidades que aconteceram aqui no Clash Royale Já sei que teve mudanças Teve atualização Tem novidades Então vamos ver isso aí tudo Juntos agora Aqui no canal Bruno Clash Então partiu, rapaziada Vamos abrir aqui o baú Não quero nem saber Tomara que venha a carta lendária 5.799 Patifes ou Bárbaros de Elite Patifes porque o Bárbaros de Elite já tá no nível máximo Se não me engano Então patifeiras Nova carta ou flechas Nova carta Recrutas reais Foi até bufado agora, hein rapaziada Vamos lá então Goblin com dardo ou mosqueteira Goblin com dardo Porque a mosqueteira já tá com cartas Cartas suficientes pra ir pro nível máximo Só falta grana, né? Já temos a carta lendária na sequência Primeiro agora Agora é o seguinte Vamos poder botar nossos eletrocutadores Pro próximo nível Então partiu Nível 10 eletrocutadores 122 eletrocutadores Agora vai começar a loucura Carta lendária Qual a carta lendária você acha que vai vir agora aqui no meu baú? Comenta aí embaixo as duas cartas lendárias que você acha que vai ser Quem acertar eu vou meter coração lá pra vocês Vocês vão ver E é isso aí, rapaziada Quem será que vai acertar? As cartas lendárias deste baú, mano Tô morrendo, mano Meu Deus Vamos lá então Agora abrir o nosso baúzinho Cartas lendárias pra vocês Bora lá Bruxa sombria ou princesa Princesa eu tô 5 barra 20 E a bruxa sombria eu tô 3 barra 20 3 barra 20 Meu amigo Eu vou de bruxa sombria, mano Eu vou de bruxa sombria 4 barra 20 E a última carta deve ser épica Lançador ou barril de bárbaros Eu vou de lançador, mano Eu vou de lançador Infelizmente eu prefiro Infelizmente não Felizmente eu prefiro o lançador Eu acho mais da hora, mano Beleza, então conseguimos ali Agora sim, ó 5.234 troféus Foi o meu resultado Vou dar até aquela printada básica E agora vamos chegar a 4.601 na temporada Vamos começar com 4.601 Muito bom Começamos na Liga desafiante 3 Liga desafiante 3 Muito bom Então já vamos daqui a pouco partir Tentar partir para os 4.900 Rapaziada, vou deixar aqui um baú aberto Vou resgatar meu baú aqui da missão Para ficar faltando um pouco menos ali Temos um baú mágico para abrir Temos também a guerra aqui, ó Nosso time dia de guerra também A gente pode atacar na guerra também Daqui a pouquinho a gente vê isso aqui Bate papo aqui Vou pedir uma carta de leves De leves, de leves, de leves Ah, não veio Ainda não está rolando a atualização Que vai pedir cartas, né Pelo que eu entendi é isso Vamos ver se tem algum desafio novo Não tem Não tem desafio novo Não veio nada de carta nova Então provavelmente a carta nem deve estar aqui Não, não está aqui não Só veio hoje a atualização O balanceamento O balanceamento já está ao vivo Mas a atualização não veio ainda, galera Vamos ver então Quando será que vai vir Mas acho que deve estar muito próximo, rapaziada Bom, vamos aqui para o canto Aqui para ver Pacote de temporada de ligas 100 mil de ouro Mais um baú lendário, galera Por R$32,90 Temos aqui também as ativações Que eu já fiz As acelerações Vamos resgatar esse baú de prata aqui também Baúzinho de prata Tem bola de neve também para comprar Vamos comprar aqui a bola de fogo também Barrilho... Ah, não, isso aqui não Isso aqui não vou comprar não Meu amigo, não dá não Isso aí não dá não Bom, vamos lá Vamos então Ah, isso aqui não vou comprar agora não, galera Não vou comprar agora não Acho que isso aqui vai ficar para daqui a pouco Vamos comprar Vamos comprar ou não vamos Vamos comprar ou não vamos Vamos comprar agora, rapaziada Vamos ver o que vai dar agora Aqui no canal Bruno Clash É, por algum motivo A iTunes bloqueou minha compra Não consegui fazer Bom, eu vou ver Depois eu faço outro vídeo Eu compro em live Lá no StreamCraft Neste momento aí Que vocês estão vendo O game, beleza? O vídeo Aí vai lá para o StreamCraft Eu vou comprar lá ao vivo Porque não deu aqui A Apple não quer que eu compre a oferta Rapaziada Bom, vamos fazer o seguinte Temos aí como jogar no multiplayer Temos como abrir o mal mágico E também temos como jogar na guerra Vamos tentar ver na guerra Se a gente consegue ver Aqui, deixa eu ver Os decks que aparecem aqui para a gente Por existir Temos decks Deixa eu ver Não tem deck aéreo Não tem deck aéreo Vamos fazer o seguinte Vamos tentar montar um deck Que malucão aqui Com Deixa eu ver Deixa eu ver Cadê? Corredor? Cadê os porquinhos? Tinha porquinhos? Não tinha? Tinha porquinhos Vamos lá Carrinho de canhão Deixa eu ver Coletor não Coletor não Clone Flechas Flechas, flechas, flechas E também o veneno Veneno Deixa eu ver Flechas, veneno Tá, tá, tá Beleza Agora a gente vai Colocar com as cartas aqui Deixa eu ver Cadê? Lenhador, beleza Tá valendo Não tem ali Deixa eu ver o que tem mais aqui Para a gente poder colocar Vamos colocar aqui Nosso dragão infernal E falta Uma carta Manda uma carta aqui Que vai ser uma carta aérea Tem que ser uma carta aérea Não tem como não ser não Vamos lá então Deixa eu ver aqui Cartas aéreas Nossa, tá faltando A carta aérea aqui Meu amigo Que doideira é essa Acho que vai ter que ser O nosso Mega servo Vamos então Fazer a doideira Manos Deixa eu ver aqui Valkyrie não tem aqui também Beleza Vamos atacar com essa Configuração aqui Vamos ver o que vai dar Não os caras nem ver O que vai rolar Vamos lá Vamos pra cima Agora aqui Ao vivo No canal Grande Clash Vamos lá That Fat Kid Do clã Avalanche Será que é BR? Não, né? Não deve ser Vamos lá então Dia de guerra Aqui Agora Vamos ver então Quem vai se dar melhor Coloquei ali Meu gigante Qual será o deck dele Vamos ver o que vai rolar Aqui, hein Manos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Concentrado aqui Veneninho de leve Ali Vamos colocar nosso dragão infernal Ali Bater o nosso gigante Nosso gigante bateu forte ali Beleza A pecona dele vai cair Ele tem peco Contra o nosso gigante Então isso não é tão agradável Vai deixar colar Deixou colar Mano Doidão Vamos botar nos carrinhos Aqui desse lado Pra pegar ali Aquele Amigo mineiro Gostaria muito Dos meus porquinhos Mas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ué Ele mudou o foco Ah tá Ah tá Bom, beleza Vamos ver o que vai dar Eu preciso usar meus porquinhos Em algum momento Com tudo, hein Então bora lá Vamos ver o que vai rolar agora Vamos pôr aqui nosso Gigantão aqui atrás Ele tá vindo com bruxa Ele tem bruxa, peca Mosqueteira Vamos botar aqui o venenão Vamos lá A pequinha ali vai ser incinerada E agora a gente vai com os porquinhos Agora sim com os porquinhos Vamos com tudo Vamos com tudo Vamos com tudo Ah, meu amigo Vamos jogar a flecha ali Eu não quero saber dessas tropas Me atrapalhando não Não quero saber Vamos lá então Tá Por enquanto tá tudo ali Correndo Mais ou menos Daquele jeito, né Vamos ver o que vai dar pra fazer Vamos botar ali nosso dragão infernal De novo Venenão aqui de novo Vamos botar aqui no meu Meu amigo ali Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Botar os porquinhos aqui Vamos lá O que vai dar pra fazer ali Vamos lá, porquinhos Vamos lá, porquinhos Botar ali meu venenão Lá no meio Defendemos, defendemos, defendemos Vou botar meu gigante aqui na frente E de novo ali O venenão lá na frente Pra poder pegar tudo ali, né Vamos lá Batendo bastante Flechas em cima de tudo Flechas ali em cima de tudo Não tem jeito Conseguimos a vitória Primeira vitória da temporada Não foi no ranked Foi na guerra Mas dei aí Uma vitória pros meus amigos Isso foi muito bacana Gostei bastante Show de bola Minha vitória aí No dia de guerra Do meu clã Então, acho que já ajudei bastante Né, rapaziada Galera Boa, Brunão Ó, Dudu lá Já falou Boa, Brunão Muito top Vou mandar aqui Muito obrigado Valeu, mano Tamo junto Irmão É isso aí Então é isso, galera Começou a temporada A loucura Começou Agora, rapaziada É só ver O que vai ser Nessa temporada Muitas mudanças A atualização aí Com balanceamento Já tá rolando Então, muitas coisas Vou mudar Eu vou mudar meu deck Se você quer saber Vai pra lá Pra Stringcraft O link tá aqui embaixo Na descrição Eu vou testar alguns decks Lá com a rapaziada E vamos tentar subir No multiplayer também É isso, galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Claro O link da Stringcraft Tá aqui embaixo Na descrição Como eu falei Eu tô ao vivo lá Todo dia tem torneio lá Então fica ligado Não vacila, rapaziada Tamo junto, galera É nóis Muito obrigado a todos Valeu E que comece o jogo Tamo junto Um abraço Fui